A sobrancelha é a moldura dos olhos. Então não adianta você ter um cabelo incrível, você ter uma pele linda, você ser uma mulher linda. Se você não realça a sua sobrancelha e não dá o desenho certo para o seu olhar, para o seu rosto, para o seu formato de rosto, você acaba inibindo a beleza que você tem. Isso é fundamental, isso é importante. Eu não gosto de trabalhar o lápis, por quê? Porque o lápis dá uma cobertura no fio e isso aumenta a textura do pelo. E se a mulher por uma casa esquece e passa a mola, pode correr o risco de borrar. Eu prefiro aplicar a sombra, que você sempre vai ter o cuidado de na hora de escolher, de ver uma sombra que realmente seja da cor do seu cabelo. Tomando cuidado que a sobrancelha muito escura, ela só fica bacana nas peles bem morenas a negra. Normalmente para a mulher clara, ela tem que estar escolhendo sempre um tom bem claro, porque senão ela dá muito destaque à sobrancelha, acaba brigando com o fundo de cabelo dela, de raiz aqui, e aí fica feio, fica bacana. A pele morena e a pele negra tem que escolher uns tons mais fortes, um castanho mais escuro, por exemplo, um tom marronzado. A pele muito negra, de repente, entrar com o negro mesmo, um tom preto. Então, no caso da Luana, eu estou escolhendo esse daqui, que ele tem um tom justamente para quem é loura cinzentada, ele é claro. Então o que acontece? Ele vai dar a cobertura que eu preciso, eu aplico ele sempre com o pincel chanfrado. Esse pincel é super fácil, porque ele já tem esse desenho, que te facilita na aplicação da sombra. Sempre de dentro para fora, como se você estivesse penteando a sobrancelha. E o que é bacana de você estar usando a sombra, porque uma vez aplicada, ela tem uma fixação muito bacana. Aplicou, passa o pentinho, tira o excesso que possa ficar nos cílios, na sobrancelha. Se você passar a mão, não acontece nada, ela não sai. Não precisa ser uma sombra específica para a sobrancelha. Você pode ter uma sombra de uma qualidade boa, que tenha uma fixação bacana, e que realmente dê certo com o seu tom de sobrancelha e cabelo. Uma dica bem interessante também, é você iluminar abaixo da sobrancelha. Isso vai dar um destaque maior para ela. Isso dá um olhar bem mais bacana. Agora lembrando que o iluminador não pode ser branco. Você tem que usar ele mais próximo, mais adequado da sua pele mesmo. E isso vai favorecer a sua sobrancelha e vai te dar um olhar bem legal.